Atenção, foi dada a partida para o primeiro páreo, partida boa, hora fatal, vai tomando a ponta, livrando cabeça, pescoço, meu corpo de vantagem, fechando a corrida em segundo, doma, aberta a corrida em terceira, Magnífico em quarto, forçou por dentro, tomou a terceira, avança dentro da segunda, doma, corrida em quarta, forra em quinto, Cat Rouge em sexto, na sétima colocação lá por fora, Alex e Julia terminaram a reta oposta, entram pela variante, e hora fatal, é ponteiro, um corpo inteiro lá por fora, fechando a corrida em segundo, doma por fora, tomou a terceira, em quarto, por dentro, Magnífico, forra, corre em quinto, Cat Rouge em sexto, na sétima colocação, Alex e Julia, oitavo por dentro, vai aparecendo, empurrada estilográfica, cruzar a seta dos 500 finais, e junta a cerca, entenda a hora fatal, e doma por fora, estão emparelhadas, fechando a corrida em terceira, contorno na curva de chegada, entram pela reta final, hora fatal, é ponteiro, meu corpo de vantagem, um corpo inteiro fechando a corrida em segundo, doma, aberta a corrida em terceira, na ponta, hora fatal, tem um corpo inteiro fechando a corrida em segundo, aberta a doma, em terceira, 200 do vencedor, na ponta, hora fatal, lá tem meu corpo, um corpo inteiro, cá por fora, doma, tomou a segunda, fechando a corrida em terceira, e a hora fatal, juntinho, a cerca, entenda a ponteira, está se defendendo, um corpo inteiro, doma, a corrida em segundo, hora fatal, doma, hora fatal, doma, cruza a faixa final, primeira colocação para a hora fatal, segunda para a doma, depois, fechando a Cat Rouge, Alex e Julia, a forra, Magnífico, e por último, xilográfico, o resultado do primeiro páreo, que acaba...